Ana Caroline Mara, faz uma aula sobre ótica, por favor. Minha nossa, tá? Assim, gente, não dá pra em 15 minutos fazer uma aula sobre ótica, né? Não tenho tempo hábil pra isso. Mas, vamos lá, printua, né? Printua ali. No primeiro Tira a Dúvida, ou melhor, no Tira a Dúvida da semana passada, eu falei com vocês um pouquinho sobre lentes, né? Como eu falei sobre lentes, nada mais justo agora do que falar um pouquinho... Lentes e espelhos entram num pacote só, né? Então, nada mais justo do que falar um pouquinho sobre refração, né? Então, já que Ana Caroline pediu alguma coisa de ótica, eu acho que refração é um tema bacana. Se você for contabilizar dentro do estudo aí do Enem, né? Qual foi a matéria de ótica que mais caiu até hoje? Tá ali, né? A refração é o item que mais cai em termos de ótica no Enem, beleza? E quando a gente fala de refração, a gente está falando, no caso da luz, né? Pra estar na ótica, porque refração é um fenômeno ondulatório, pode acontecer com qualquer onda, inclusive, como a luz é uma onda, acontece com ela. Mas, como a gente está dentro da ótica, falar da refração da luz. A refração da luz, assim como qualquer onda eletromagnética, né? Qualquer onda, é a mudança de meio que provoca a mudança de velocidade. E aí, a gente tem um negócio chamado medidor, índice da refração. Quando a gente fala do índice de refração, o que leva a letra N, a gente pega a velocidade da luz no vácuo e divide pela velocidade da luz no meio qualquer. Não se esqueçam que esse numerador, a velocidade da luz no vácuo, ela vale 3 vezes 10 oitava. Então, aqui, ó, 3 vezes 10 oitava é, na teoria, a velocidade maior que qualquer corpo pode ter. Nada pode ultrapassar esse valor aqui, pelo menos na teoria, tudo bem? E esse é o numerador, o valor fixo, que é a velocidade de qualquer onda eletromagnética no vácuo, inclusive a da luz. Já no denominador, você vai ter a velocidade no meio em questão. Por exemplo, qual é o índice de refração do plástico? Tá bom, pega esse valor, o numerador é fixo, e divide pela velocidade que a luz tem, de fato, no plástico. Qual é o do vidro? Pega esse número e divide pela velocidade que a luz tem no vidro. E aí você calcula o índice daquele material, o índice daquele meio. Só um detalhe, se o numerador, cara, é o maior número possível, o denominador nunca vai ser maior que o numerador. Se esse denominador nunca vai ser maior do que o numerador, essa fração aqui nunca pode dar menor do que 1. Nunca. No mínimo, o mínimo que pode ocorrer, o menor valor que ela pode ter é 1. Então, o menor n que tem é o n do vácuo. O n do vácuo, o que vai acontecer? Como é que eu calculo o n do vácuo? Eu pego o numerador que é fixo e divido pela velocidade que a luz tem no vácuo, que é essa própria. E c sobre c, quando você simplificar, isso aqui vai dar 1. Não é isso? Esse é o menor que tem. De novo, gente, repetindo para ser bem incisivo. O denominador não tem como ser maior do que o numerador nesse índice absoluto. Não tem como. Logo, o menor valor vai ser 1. Agora, um detalhe importante, quando a luz vai pro ar, eu gosto que os meus alunos pensem, né? Quando a gente fala de índice de refração, no caso da luz, como a dificuldade que a luz tem em se propagar naquele meio, por exemplo, não tem matéria nenhuma no meio, vácuo, a luz tem a sua maior velocidade. Quanto mais matéria tem o meio, quanto mais partículas tem o meio, quanto mais denso é aquele meio, vai piorando para a luz se propagar. A luz vai perdendo velocidade. Coloca mais matéria no meio, ela vai perder mais ainda. Então, eu quero que você entenda assim, se a velocidade da luz diminuiu no meio, diminuiu a velocidade porque você está aumentando a dificuldade. E aí você entende que esse índice de refração, ele vai tentar mensurar para a gente quão difícil é para a luz se propagar em determinado meio. A ou N é 2, então é duas vezes mais difícil se propagar naquele meio do que no vácuo. A ou N é 3, então é três vezes mais difícil para a luz se propagar naquele meio do que no vácuo. E assim vai. É a dificuldade que a luz tem em se propagar. E além disso, outros dois caras, um Snell e outro Descartes, eles conseguiram ver um desvio que a luz pode sofrer. Um detalhe, a refração não é o desvio, a refração é a mudança de velocidade, que pode acarretar um desvio, que foi um estudo de Snell e de Descartes. Como é que eles viram isso, né? A luz entrando, sei lá, no meio aqui é ar, sei lá, aqui é água, vou chutar, tá? Só para revisar. Um é, outro é água. Na ótica, para fazer medições de ângulos, para que a gente possa medir ângulos, a gente tem que traçar normal, normal, que recebe esse nome por formar ângulo de 90 graus com a superfície. Então, está lá, aqui é a superfície de separação, daqui para cima é ar, daqui para baixo é água, a normal faz 90 graus. Legal? Aí aparece o primeiro ângulo que a gente tem que lembrar, o ângulo de incidência, né? O ângulo de incidência é o ângulo que o raio incidente faz com a sua normal. Grande detalhe, detalhe fundamental, importante, sei lá, dizer qual é o termo correto. Se não mudasse de meio, lembre-se disso, a luz se propaga sempre em linha reta. Então, se não mudasse de meio, a luz teria se propagado nessa direção. Aí o que eles perceberam? Por causa da mudança de meio, por ter mudado de velocidade, a luz vai sofrer um desvio na sua trajetória ali. E quando a gente fala desvio, é o seguinte, vê se você entende o que eu estou dizendo. Se não mudasse de meio, essa trajetória aqui, faria com que esse ângulo aqui, fosse igual a esse, ou seja, se manteve em linha reta, né? Oposto pelo vértice. Agora, como vai ter o desvio, esse ângulo vai mudar. Podendo se tornar maior, e ele vai se tornar maior se o raio vier para cá. Aí o ângulo vai ficar maior. A gente vai dizer, nesse caso, que o raio se afastou da normal. Ou o desvio pode ser para cá. E aí o ângulo vai diminuir. E aí a gente vai dizer que o raio se aproximou da normal. Legal? Agora, como é que eu vou saber para onde foi? Eles trabalharam nas equações de ondas, né? E chegaram nisso aqui. N1 seno I é a fórmula, né? N1 seno I é igual a N2 seno R. Essa aqui é a equação, a lei que determina, né? A refração, a lei de Snell-Descartes. Então, na equação, na lei de Snell-Descartes, a gente vai ter N1 seno I, N2 seno R. Onde? Esses N aqui são justamente os índices de refração dos dois meios. Do ar, que é o primeiro, da água, que é o segundo. São os índices. Quão difícil é para a luz se propagar em cada meio daquele. O que são esses ângulos? O I é o ângulo de incidência. É esse ângulo aqui. Ah, Léo, se o I for 30, 45, 60, tudo bem. Bota aqui. Seno de 30, ou seno de 45, ou seno de 60. Você sabe calcular esses senos. Ah, Léo, se for um ângulo diferente desse, aí ele vai te dar o seno. Ah, ele botou o seno de 49. Pô, você não é obrigado a saber. Ele vai te dar. Também não, ele vai ser 30, 45, 60, porque você sabe os valores. Bem, e aí, te dando isso, isso e isso, tem como você calcular o outro ângulo para saber se aproxima ou afasta, para saber se desvia aumentando o ângulo ou diminuindo o ângulo. Só um detalhe que eu acho importante, uma análise rápida. Qual desses dois meios é mais difícil para a luz se propagar? Qual desses dois meios é o mais denso? Qual desses dois meios tem mais matéria? Acho que não é difícil perceber que o que tem mais matéria é a água e o que tem menos matéria é o ar. E aí entra um negócio chamado, né, o índice de fração, chamado refringência. A refringência nada mais é do que algo relacionado ao índice de fração. Quanto maior é a refringência do meio, maior é o índice de refração daquele meio. Então, olha só. A luz, nesse exemplo, está passando do ar para a água. Do menos denso, mais fácil para a luz, para o mais denso, mais difícil para a luz. Levando para os termos técnicos, ela está passando do meio menos refringente, N menor para o mais refringente, N maior. Então, olha o que está acontecendo. Eu estou passando do N menor, menos refringente, para o N maior, mais refringente. Então, o N2 é maior do que o N1. Como isso aqui é um sinal de igual, para manter a igualdade, o seno R vai precisar ser menor que o seno I. Então, se esse número é maior do que esse, esse aqui, para compensar, é menor que aquele. Então, nesse exemplo, o ângulo da refração vai precisar diminuir. O ângulo da refração vai precisar ser menor que o da incidência. Então, para diminuir o ângulo, o raio vai desviar para cá, fazendo com que o ângulo de refração seja menor. Agora, tem macete, Léo? Tem mendigão? Claro. Para saber se aproxima a fase da normal, basta você aplicar a regra do mais, menos, mais, ou menos, mais, menos. Quando passar do índice maior para o índice menor, por mais, por menos, o ângulo vai aumentar. Agora, olha para esse caso. Quando passar do índice menor para o índice maior, o ângulo vai diminuir. Então, do mais refringente para o menos refringente, o ângulo aumenta. Do menos refringente para o mais refringente, o ângulo diminui. Na sua linguagem. Do mais denso para o menos denso, do mais difícil para o mais fácil, o ângulo aumenta. Do mais fácil para o mais difícil, o ângulo diminui. Então, um apanhadinho rápido de refração. Ótica, os alunos não gostam muito, né? E essa foi a dúvida da Ana Caroline Mara. E essa foi a dúvida da Ana Caroline Mara. E essa foi a dúvida do mundo. E a dúvida do mais difícil, né? Obrigado.